Hoje é dia de Santo Eleutério, abade e confessor. Santo Eleutério, nome de origem grega que significa livre, nos é conhecido pelos diálogos de São Gregório Magno. Eleutério viveu no século VII, religioso, era abade do mosteiro de São Marcos Evangelista, junto aos muros de Espoleto, lugar onde viveu também São Gregório Magno, que antes de tornar-se papa, tinha a Santo Eleutério na condição de pai venerável. Os seus discípulos contavam que ele, com a oração, tinha ressuscitado um morto. Era homem de enorme simplicidade e compulsão e favorecido por Deus com o dom dos milagres. São Gregório conta-nos o episódio em que Santo Eleutério orou, juntamente com os outros irmãos do mosteiro, por uma criança que era atormentada pelo demônio. A criança foi liberta. Uma criança que foi confiada ao mosteiro para ser educada lá, depois de ter sido livre pelo abade, deu uma possessão diabólica, parecia estar totalmente isenta de outras moléstias. E São Eleutério teve a chance de dizer um dia, desde que a criança está entre os servos de Deus, o diabo não se atreve a aproximar-se dela. Essas palavras pareciam ter um sabor de vaidade, e logo após, o diabo outra vez entrou e atormentou a criança. O abade humildemente confessou sua culpa e empreendeu uma rápida cerimônia de exorcismo, em que toda a comunidade se juntou até que a criança foi novamente liberta da tirania do demônio. Também o próprio São Gregório narra em seus descritos as graças que alcançou para si a partir da oração de intercessão de Santo Eleutério. São Gregório Magno, encontrando-se incapaz de jejuar no Sábado Santo por causa de uma doença, procurou este santo que estava em Roma para oferecer orações a Deus para que ele pudesse se juntar a fiéis na prática solene de penitências daquele dia. Santo Eleutério orou com muitas lágrimas pelo Papa e quando saíram da igreja, sentiu-se subitamente curado, como ele disse. Eu pude experimentar pessoalmente a força da oração deste homem. Ouvindo a sua bênção, o meu estômago recebeu tal força que esqueceu totalmente a alimentação e a doença. Fiquei pasmado, como tinha estado, como estava agora. Santo Eleutério viveu em Roma muito tempo e lá morreu também. Sua festa é celebrada no dia 6 de setembro. Ó pacificador Santo Eleutério, peça ao príncipe da paz que traga a paz às nossas cidades, que o povo de Deus possa viver e progredir naquela paz que traz alegria e crescimento material e espiritual. Possa eu viver a paz que só Cristo pode dar. Amém. Santo Eleutério, rogai por nós.